e vamos fechar então a temporada com esses dois amistosos né a seleção brasileira seleção principal contra o uruguai e contra camarões vamos ver ali o lucas esteves escapando bem pela esquerda tocou pra trás papagaio o artilheiro do campeonato brasileiro sub 20 papagaio sem chances para o goleiro lucas williams e